Olá gente, o menino está ali, hoje o processo é diferente, não é neste carro que é o carro da Ju, não é neste carro que é o carro do Pedro, mas sim em um carro novo, um carro que vocês nunca viram, um carro que já está corretamente batizado, é o Corsa, para quem não está sabendo, esse é o segundo carro do Pedro, e vamos começar o processo agora de trazer o carro de volta, na verdade o Pedro já começou a trazer o carro de volta, com os bancos, funilaria básica, porque aqui tinha um podrão, 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 e já está começando a restauração do carro, então assim, Pedro, a princípio é pista, pista, o processo hoje vai ser o envelopamento, a gente vai tentar primeiramente fazer o capô de preto ultra black da Altaque, e o teto também, capô e teto, preto brilhante, e eu vou tentar convencer o Pedro a fazer o carro all black, que é o carro todo preto, inclusive farolzinho mais escurecido, fumê, sabe, e rodas pretas, massa, vamos lá. Então no primeiro ponto a gente vai comprar os adesivos, a gente vai até o braço, vamos deixar o cinquantinho tudo a Ju para colocar isso no filme nos vidros, e vamos para o braço comprar os adesivos. Partiu! Carre Pedro! Então compramos aqui os envelopamentos, estão ali, e agora dá uma geral no carro para... É melhor tirar dali. Então já começamos o processo aqui para deixar o carro brilhante. Dá até para ver o Pedro ali pelo reflexo. Começamos agora, estamos fazendo só a base do meio do adesivo, que é o centro aqui. A Ju está finalizando a borda. Então daqui a pouco a gente vai fazer a primeira parte de cima, depois os lados, e finalizar a parte da frente. Então por isso que aqui ainda está enrugado. Mas está ficando bom. Uma visita ilustre acabou de chegar. Lucas da Royce Racing! É, você quase bateu no meu carro de novo. Uau, muito obrigado! A atualização do momento, o Joselas está gastando um pouco de calorias. Ele está lixando o capô do Clio para a gente tentar envelopar o capô hoje. O que provavelmente não vai dar tempo, já que ele começou a lixar às cinco e meia da tarde. E demora cerca de duas horas... O celular tem uma capa macia. O celular tem uma capa macia. Bom gente, agora é oito horas da noite e o José pediu para a gente envelopar o carro dele também de carbono, não sei se dá para enxergar muito bem, carbono 4D, fazer o capô dele, e claro, a gente não ia fazer, a gente só combinou de fazer, espera aí, então vamos fazer o capô dele aqui, ah o Neylor está ali, oi Neylor, e aí pessoal, olha só, que orgulho, é mesmo, olha, não vai pivo no 500 não, cara, mas tem que ser 500, não, vai derreter o carro, olha o lixo, puta, ok Eu acho que não, é pra filmar você? Não, não é não, dessa vez não, dessa vez é o... Gente, essa última é aulas batendo no carro. O que vocês estão fazendo, gente? Tem que vir pra cá pra pegar a tomada. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tô até feliz porque eu dei umas aceleradas. Ah, tá. Deixaram gelo, eu vim pegar. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão pensando que eu troquei de carro? Não, não troquei de carro. Esse aqui é o carro do meu tio, digamos que ele tem bom gosto. Você vê que nona geração já é o da nova... Leva, né? A última geração com as rodinhas diamantadas. Vou lá, meus avós. A gente se vê depois. Ah, é uma nave. O que é que eu vou falar? Olha que coisa mais linda. Põe o cinto, senão ele não para de apitar. Ah! Merda!